Eu sou a Marissa, eu sou educadora, trabalho aqui no Projeto Ancora, na escola do Projeto Ancora há uns 4 anos quase e o que eu vou contar é uma experiência que eu tive como educadora entre 2013 e 2014 que de alguma forma ilustra um dos conceitos de comunidade de aprendizagem que a gente tem aqui no Ancora. As crianças que vêm aqui na escola, elas estudam através de projetos de aprendizagem, eles criam e desenvolvem projetos e procuram os educadores para ajudar na mediação desses projetos. Então eu estava disponível como educadora e um grupo de meninas me procurou para ajudar no projeto que elas queriam desenvolver, que era fazer roupas para as bonecas e para elas, para as bonecas para pis. E a gente começou o projeto com elas, que teve várias etapas de criação, de pesquisa, de procurar saberes, fizeram visitas, visitaram bibliotecas especializadas em roupas, visitaram uma fábrica de tecidos. E num momento esse projeto virou um outro projeto que era fazer um desfile de tipo de moda, de roupas. Elas decidiram que seria um desfile dos anos 50 e para isso tinham que aprender a costurar outro tipo de roupas. E uma das avós delas, que é daqui da comunidade, é costureira, e ela tinha participado já uma vez, tinha vindo aqui na escola uma vez ou duas para ajudar na costura, era meio complicado, porque ela tinha que trazer a máquina de costurar, fita métrica, às vezes esqueciamos algumas coisas. E uma das meninas teve a ideia de ir para o ateliê dessa avó. E a gente começou esse trabalho. Então, a partir desse momento, a intervenção das crianças na comunidade mudou. Elas frequentavam o ateliê a cada 15 dias, uma vez por semana, uma quinta-feira a cada 15 dias. E houve uma mudança, não só no que elas estavam fazendo lá, mas no que foi acontecendo nesse espaço, que esse ateliê é muito simples, uma sala pequena, na frente de onde ela costurava. Ela tem uma venda de roupas novas e usadas. E houve uma transformação muito legal nessa avó, porque ela tinha vergonha, tinha medo de ensinar as crianças, não se sentia confortável, nunca tinha ensinado. Ela falava, nunca ensinei, como que eu vou fazer? Fazendo o que você sempre soube fazer, que é costurar. Então, elas... Era muito bom ver quando elas começaram a trabalhar com os moldes. Parecia que as meninas navegavam nos moldes e ela ia junto e aprenderam a cortar os panos e depois a costurar nas máquinas. E isso deu para ela, para essa avó, uma força muito boa. Ela criou coragem e, ao mesmo tempo, as pessoas que chegavam lá e viam que ela estava ensinando, as meninas, sempre perguntavam, agora você tem uma escolinha aqui? Vai dar aula? Ela falou, ah, não sei. Mas isso fez com que ela começasse a ter alunos que iam aprender a costurar lá. E chegou uma hora que ela precisou devolver esse espaço para a pessoa que alugava, porque o aluguel tinha ficado mais caro. E ela renegociou o valor porque, pensando nas meninas e nas possibilidades que ela tinha para poder trabalhar. Com essa nova profissão que surgiu na vida dela através dessa troca e dessa experiência com as crianças. E é isso. Eu acredito que a a comunidade, quando começa a interagir com a escola e a escola consegue sair um pouco dos muros e se integrar de uma outra maneira, cria esse ida e volta e essa troca de saberes que acontecem entre crianças, adultos, idosos. E essa foi a minha experiência na comunidade de aprendizagem. Eu sou Suzana, sou educadora aqui no Projeto Âncora. E nós vamos falar um pouquinho sobre a cidade educadora, né? Qual é esse conceito que está tão sendo falado, cidade educadora? E esse conceito é uma questão, assim, que a gente parou de pensar sobre ela. É uma questão que a gente deixou de lado, porque cada um de nós passou a pensar muito no próprio umbigo, pensar muito em si próprio. O conceito da cidade educadora é justamente o inverso da gente pensar só em nós. É um conceito de pensar em comunidade e de resolver as questões todas em comunidade, de aprender em comunidade e de viver uma vida melhor, porque é uma vida vivida em comunidade. A gente tem... eu sempre fico pensando, né? Como que eu consigo explicar isso? Como eu consigo pensar numa cidade educadora e como que eu consigo que as pessoas entendam como isso é importante e é bom? Hoje mesmo eu estava comentando de manhã sobre a situação da Grécia, que todo mundo está sabendo que está enfrentando um problema tão grande. se esses gregos todos conseguirem se reunir, se organizar e eles juntos formarem uma comunidade sólida, eles resolvem o problema deles, que pode nem ser tão grande quanto... imagina, porque não saem de um lugar, as pessoas hoje estão acostumadas a ficar naquele lugar e deixam de criar situações novas e produtivas. Então a cidade educadora educadora é isso. É uma cidade que educa cada um de nós e nós ajudamos na educação dessa cidade com a nossa contribuição. É uma cidade onde em cada ponto dela você tenha pontos de aprendizagem, onde cada uma das pessoas que está dentro dessa cidade, que vive nessa comunidade sabe da sua importância enquanto educador. Por que é? Se você vê uma pessoa jogando um papel na rua, ela está deseducando. Então são coisas simples. Não existe nenhum bicho de sete cabeças, muito pelo contrário. São coisas simples. São coisas simples. São ações muito simples, mas que devem estar permeando os nossos pensamentos o dia todo o dia todo, constantemente, como uma grande responsabilidade, como a responsabilidade de cuidar de cada uma das crianças e de todos cuidando de cada uma das crianças dessa comunidade. Acho que é mais ou menos isso e eu acho que isso fica tranquilo. E Suzana, gostaria que você falasse um pouco sobre o mapeamento, a importância do mapeamento nesse processo. É importante mesmo. Para a gente saber como a gente pode ajudar e como a gente pode atuar, a gente precisa conhecer o lugar que a gente vive de fato. Não só o lugar. Não adianta conhecer a rua, o prédio, ali tem a igreja, ali tem o mercado, ali tem a farmácia, ali tem uma escola. Não. É preciso conhecer tudo o que aquela região oferece, não só nesse sentido, mas em todos. Por exemplo, eu não sabia que existia um marceneiro pertinho da vida onde eu moro. E eu ia buscar um marceneiro longe daqui. Na verdade, todos os saberes, todos os fazeres, todas as oportunidades que estão, que se apresentam nessa comunidade, elas fazem parte e podem fazer parte da vida de todos nós. Então o mapeamento é importante por isso, porque ele vai identificar tudo que é importante para todos aqueles que estão ali. E para mim pode não ser importante uma coisa que é muito importante para outra pessoa. E hoje pode, eu não sei, mas amanhã pode ser. Então essa questão toda de você conhecer profundamente o lugar que você vive é de importância fundamental. Por isso o mapeamento é de importância fundamental. Eu gostaria, foi ótimo ter falado em mapeamento, porque eu gostaria de convidar então a Issa, a Isabela, que é da Oficina de Sustentabilidade, que ela está, vem fazer, vem acrescentar no trabalho da Cidade Educadora, do projeto da Cidade Educadora Ancora, ela vem apresentar uma ajuda muito, ela traz uma contribuição muito importante justamente na questão do mapeamento. Então, eu sou Isabela, sou da Oficina da Sustentabilidade, sou de um movimento chamado Transition Town Cidades em Transição, e também sou gaiana, fiz o Gaia Education, e estamos aqui junto com o Ancora fazendo um trabalho de mapeamento dessa região tão rica, cheia de talentos, de atores e de coisas bacanas. O trabalho do mapeamento, ele é muito importante e principalmente, ele é uma coisa que quando a gente começa, depois a gente não acaba mais, né? Porque essa coisa da gente abraçar o território onde a gente está, compreender esse território e abrir milhões de oportunidades de conexões. É uma rede, né? A gente cria uma rede quando a gente começa a descobrir o território onde a gente está inserido, né? E como é que essa rede pode ajudar e te ajudar a crescer e você ajudar essa rede a crescer e todas as infinitas trocas que surgem depois que você percebe, né? Porque essa rede, na verdade, ela existe. Às vezes a gente só não está iluminando esses pontos que estão pertinho da gente. Então, a gente trabalha também muito com uma coisa muito bacana que é o mapeamento afetivo, que mais do que você mapear onde está o marceneiro, como a Su falou, onde está a moça que faz o melhor bolo da região, onde está a escola, onde está o hospital, a UBS, a gente tem toda uma história também afetiva com o local onde a gente está inserido, né? Então, qual é aquele lugar que te traz uma boa memória? Qual é o lugar que você gosta de passar? Onde você gosta de ir no domingo? Que lugar que te emociona? Então, o mapeamento afetivo, ele é importante porque ele também abre esse universo, né? das sensações, das emoções. Como é que eu me sinto nesse lugar? Ele me traz muitas coisas boas, ou até as coisas ruins, né? As memórias ruins que você tem. Onde estão as pessoas que você gosta? Então, a gente põe tudo isso num grande mapeamento que ajuda você a observar, a compreender e a gostar do território, né? Também é uma ação de pertencimento. Toda vez que você conhece aonde você está, e você conhece a história, a história das pessoas, você se sente mais pertencente. Então, isso dá uma força pra você, sabe? Você se sente uma pessoa mais integrada, mais conectada. Mapear é muito bom. Apoio